Em 2002, Todd Seas sai da sua casa na cadeia de montanhas Montour, na Pensilvânia, dirigindo seu quadriciclo. Estranhamente, no dia seguinte, ele foi encontrado morto em condições muito estranhas. As 5 horas da manhã de domingo, dia 4 de agosto de 2002, Todd Jeffrey Seas, um filho de fazendeiro e pais de dois filhos, então com 39 anos, saiu da sua casa na base da cadeia de montanhas Montour, no distrito de Point Township, no condado de Northumberland, no estado da Pensilvânia, dizendo à esposa que estaria de volta ao meio-dia. Ele foi dirigindo seu quadriciclo, num passeio que seria rápido, por uma trilha numa montanha próxima a uma linha de alta tensão. Como já havia passado no meio-dia e Seas ainda não tinha voltado, sua esposa preocupada notificou a polícia. Pouco depois, o filho de Seas encontra o quadriciclo do pai abandonado no topo de uma montanha a 3 km da sua casa. Às 2 e meia da tarde, uma grande equipe de buscas foi mobilizada, incluindo o uso de um helicóptero. Eles descobrem que não há pegadas em torno do quadriciclo que pudesse mostrar para qual direção Seas teria ido, e os cães farejadores trazidos para ajudar nas buscas não conseguiram rastreá-lo. Mais de 200 voluntários e equipes de resgate continuaram vasculando a área com cães. Mergulhadores revistaram o lago próximo e os outros vasculharam um raio de 9 km em busca de qualquer sinal de Seas, mas ele não foi encontrado. As buscas continuam ao longo do dia seguinte. Por volta das 8 horas da noite, um membro da família avista uma mancha branca na floresta perto do lago, a apenas 137 metros da residência dos Seas. Os bombeiros locais se empenham com serras e machados para abrir caminho na Mata Densa, e acabam encontrando o cadáver de Todd Seas. Testemunhas descreveram que ele estava apenas de cueca, muito magro e com uma expressão de terror. Quando ele subiu a montanha estava totalmente vestido, com botas, casaco, chapéu, meias e calças. Ninguém da família é chamado para identificar o corpo, e em oposição às leis da Pensilvânia, o corpo é removido sem a presença de um legista. O legista do condado de Northumberland, James Kelly, conduz uma autópsia imediatamente, mas seus resultados são inconclusivos. Sem lesões externas ou internas significativas, não há uma causa clara de morte. Ele finalmente devolve o corpo para a família em um caixão lacrado e sugere enfaticamente que eles não o abram. Cis foi enterrado sem ser visto e sua família, com muita ajuda e apoio da comunidade local, seguiu sua vida. Um relatório de toxicologia, divulgado meses depois, sugeriu como a causa provável da morte o uso excessivo de cocaína. A polícia local, então, encerra a investigação. A cobertura da vida em relação a esse caso foi surpreendentemente acanhada, apesar das suas estranhas circunstâncias. A semelhança deste caso com outros eventos rurais envolvendo pessoas desaparecidas, quase que imediatamente atraiu o interesse de pesquisadores do paranormal, particularmente os ufólogos. Apesar de uma barreira compreensiva da polícia local tentando proteger a família Cis, investigações foram feitas pelo fólogo Peter Davenport e o ex-detetive da homicídios, Butch Witkowski. Essas investigações acabaram por produzir algumas informações adicionais, apesar de nenhuma delas terem sido confirmadas pelas autoridades. Uma das botas de Todd Cis teria sido encontrada a 25 metros de altura em cima de uma árvore. Às cinco e meia da manhã em questão, três fazendeiros das proximidades e um pescador no rio Susquehanna observaram um ufo em forma de disco sobre as montanhas Montour. Houve numerosos relatos de que o FBI, 30 minutos após o encontrado corpo, entrou em cena, não permitindo que a viúva ouvisse, por mais que ela tentasse, e também instruíram os moradores a não falarem com a imprensa. As autoridades envolvidas se recusaram a comentar o caso. Tornou-se óbvio para os investigadores que a morte de Todd Cis foi resultado de circunstâncias inexplicáveis e extraordinárias. As evidências sugeriam que o corpo de Cis foi posicionado e em seguida descoberto em um local que foi amplamente revistado durante o tempo em que ele esteve desaparecido. Em outras palavras, eles acreditavam que o corpo foi colocado no local pouco antes de ser encontrado. Durante o desaparecimento de Cis, ocorreram dois avistamentos subsequentes de um ufo em forma de disco. Nesses avistamentos, uma figura humana teria sido vista sendo transportada por meio de um feixe de luz para a parte inferior de um ufo. O local ficava acima das montanhas Montur, ao longo de uma linha de alta tensão. Por várias décadas, aquela área foi palco de vários avistamentos de ufos. Se o corpo da vítima estava tão deteriorado ou desfigurado que a família não podia ter uma cerimônia funeral de caixão aberto, porque nenhum membro da família ou representante desta, como um médico da família, por exemplo, foi convocado para estabelecer a identificação positiva do corpo. Além disso, como um corpo poderia ficar tão decomposto em 39 horas ou menos de exposição a ponto de ficarem próprio para serem vistos pela família ou em um funeral? Que interesse teriam as autoridades federais em uma morte supostamente acidental ou inexplicada? Por que os membros do Departamento de Polícia de Point Township se recusam a comentar se as autoridades federais estiveram envolvidas na investigação? Não ficou claro porque Cis aparentemente abandonou seu veículo, tirou suas roupas, botas e caminhou cerca de 3 km em direção a sua casa, deixando seu veículo ainda em bom estado de funcionamento no topo de uma montanha próxima. Aparentemente, há muitos outros aspectos em torno dessa morte, que parecem comuns e estranhos. Música 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 Música